E eu também, a todas as minhas orações, eu peço a Deus para abrir minha visão espiritual. Toda vez que eu oro, desde o ano passado, eu peço para Deus abrir minha visão espiritual. E nada acontecia, né? E Deus falou comigo, você disse que ia estar abrindo minha visão espiritual. E hoje eu acompanhando, fazendo as coisas, mas orando. O pastor falou assim, olha para o céu, como o céu está lindo. Mas não sei se foi exatamente essa palavra que o pastor falou, mas o pastor falou para a gente olhar para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu ouvi luzes brilhando, sabe? Luzes indo para um lado, indo para o outro. O céu todo tomado de luzes, todo tomado de luzes. Aí eu falei, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu falei, Jesus, isso é coisa da minha cabeça, eu não estou vendo nada não. Isso é coisa da minha cabeça, abaixei a cabeça, né? Porque eu achava que era coisa também da mente, do pensamento. Quando eu olhei novamente, estava a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí eu falei, fiquei duvidando no pensamento que aquilo ali estava acontecendo, né? Aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, acho que é porque eu fiquei com um pouco de dúvida achando que era coisa da minha mente. Quando eu estiquei meu braço para frente, eu estiquei meu braço para frente, a minha mão toda para frente. Aí quando eu estiquei meu braço para frente, como se fosse na posição de uma pessoa, mas não era uma pessoa, só luzes, só luzes. Na posição, como se estivesse saindo do céu, voltando para o céu, descendo do céu. E foi uma coisa mais linda, mágica, que demorou um tempão, ó. Esse acontecimento aí demorou um tempão. Aí quando eu estiquei minha mão, tomou minha mão toda cheia de luzes e brilhava, 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 brilhava. Alvo, 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 branco, branco, branco. E brilhava a coisa mais linda que eu nunca tinha visto na minha vida. De manhã, de manhã eu vi. E brilhava, 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 brilhava de um jeito que eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada brilhar tanto igual aquelas luzes que estavam brilhando. E brilhava, brilhava parecendo que, eu não sei explicar, era lindo, 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 bem pequenininho mesmo. Mas o céu estava tomado. Aí de repente, quando eu estava na dúvida, né, para Deus me confirmar, falei no pensamento, quando eu olho, depois que terminou o pensamento, assim, que eu parei, fiquei pensando, será que é coisa da minha cabeça? Eu pedi, Deus me confirma, será que é coisa da minha cabeça? Confirma, não estou vendo isso, não. Não estou vendo isso, não. Me confirma é coisa da minha cabeça, me confirma, Deus. Quando eu falei, assim, no pensamento, que eu parei de pedir para Deus me confirmar, não foi questão de segundo, começou a descer do céu e tomou, eu estiquei minha mão, assim, sabe, para frente, e tomou meu braço, mas, porém, meu braço, onde estava meu braço, continuou brilhando, brilhando, brilhando. A porta da minha casa ficou toda descendo um brilho, descendo um brilho do céu, diferente, como nunca vi na minha vida. Tomou, assim, a porta da minha sala toda. E eu comecei a dar glória, aleluia, aleluia. Eu não sabia se chorava ou se estava glória a Deus. Ou se eu conseguia, o que eu estava vendo. Porque foi uma coisa muito linda, muito linda. Eu nunca vi aquilo ali na minha vida. Ele falou para mim, né, mãe, por que você está chorando, mamãe? Está chorando por quê, minha mãe? Está chorando por quê? Eu não estou vendo nada ali. Aí eu falei, olá, filho, ali, ó, está vendo? Não, ali, o que está no céu, aqui, está descendo aqui na frente, ele não estava vendo. Só eu que estava vendo. Meu filho é pequeno, mas eu acho que ele não estava vendo. Porque ele disse que não tinha nada, mas eu estava vendo. Eu acho que a live do irmão aconteceu. Eu vi essas coisas aí. E eu achava que era coisa da minha cabeça, mas não era coisa da minha cabeça. Eu vi, vi e era lindo, lindo, lindo. Eu comecei a dar glória, 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 glória. Até glória eu comecei a chorar e a contemplar a beleza do nosso Deus, né? Como ele é lindo, né? Como ele confirma quando ele está falando. Ele não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Ele mostra, entendeu? Ele se lhe prometeu uma coisa, ele cumpre. E isso aconteceu na minha vida. No dia de hoje, ele cumpriu o que ele prometeu a mim, entendeu? Através do canal do irmão, entendeu? Louva a Deus pela vida do irmão, pela vida de todas as irmãs, todos os irmãos, pela família do irmão também, né? Vendo esse ministério. Amém? Louva a Deus pela vida de vocês. Tomou o espaço assim, meu irmão, que ela se movimentava, ela não ficava parada, não. Se movimentava, para lá, para cá, para cá, para lá. Na mesma hora que voltava, voltava de novo, ia, voltava, não sei explicar. Coisa muito linda que eu vou vir hoje. Sim, muito forte, não sei nem explicar. A luz era tão pequenininha, era muitas luzinhas, bem pequeniníssima, não tem tamanho para medir. Era bem pequenininha, mas, porém, brilhava, brilhava, e o céu foi tomado por aqui ali. Tomado. Aí, quando eu fiquei na dúvida, que eu fiquei achando que era coisa da minha cabeça, né? Aí, quando eu parei o pensamento, aí eu vi que dentro da minha casa estava começando a descer do céu. Descer, tomar. Eu estiquei meu braço, né? Para ver, né? E meu braço, onde eu coloquei meu braço, começou a brilhar também. Estava descendo do céu. Porém, descia do céu, mas o céu continuava cheio de luzes também. Desciam as luzes do céu bastante. Ele que te diga. Mas, porém, continuava. Um monte de luzes se movimentando no céu. E um monte de luzes descendo também. Tudo bem clarinha, bem branquinha. Brilhava de um jeito que eu nunca vi. Nunca vi na toda. Eu tenho 29 anos de idade, eu nunca vi aquilo na minha vida. Filho, peço a Deus, para Deus abrir a visão espiritual. Toda vez que eu busco, eu sempre falo da visão espiritual. Para Deus abrir, quando for hoje, eu ouvi essas coisas. E eu logo adeus por isso. Que é esse ministério pela vida de todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês, ricamente, poderosamente. Amém?